Aô, pessoal! Vamos, gente! Tudo chique, hein? Beleza? Hoje um vídeo diferente aqui pra vocês, hein? O que será? A gente tá preparando aí algumas coisas pra acampar já esse final de semana. E sempre surge aquela dúvida, aquela pergunta. Campistas, do que que eles se alimentam? O que que eles comem? Só miojo? Será que é só miojo que a gente come? Macarrão? Será que passa fome no camping? Eu acho que pelo físico não tá passando fome, não. Eu acho. Tá essa fera aí, meu. Hoje a gente vai mostrar então pra vocês como que a gente faz os preparativos aqui pra... É, essa é uma comida. Uma sugestão. Será que a gente come bem? Se alimenta bem nos campings? Não? Então a gente tá trazendo uma receitinha aí que é fácil e depois vocês vão ver finalizando ela no decorrer do vídeo aí lá no camping. Será que vocês vão ficar com água na boca? Ó, a dica, hein? Todo mundo gosta. Difícil quem não gosta. Comenta aí se você gosta. Bora! E aí, pessoal? Alguma... Alguém acertou aí o que a gente vai preparar? Risca um palpite aí, pessoal? Hambúrguer! Será que dá pra a gente fazer uns hambúrguer lá no camping? Bora ver com a gente então. Então, comprei aqui carne. Aqui são algumas opções pra tempero, tá? Algumas coisas à partes assim. A carne que eu tô usando é ponta de peito. Pedi pra um boi uma vez só. Porque tem gordurinha. Isso. O hambúrguer tem que ter gordura pra ficar suculento. Falando nisso, vocês gostam de tomar suco? Se você tomar suco devagar, ele fica suculento. Vamos voltar aqui. Opções pra tempero. Alho. Cheiro verde. Pimenta a gosto, tá? A gente tem aqui sazão também a gosto. Eu faço um tempero mix de várias, com várias coisas aqui. Se vocês quiserem a receita também, eu posso estar passando pra vocês. O temperinho é bom, hein? Isso. Todo tipo de carne. Todo tipo de carne bovina. Isso. Pra frango, pra porco. Isso. Aqui, creme de cebola. O creme de cebola, ele ajuda a dar... Eu só dei. Ele ajuda a dar liga na carne, no hambúrguer. E eu tenho 3 quilos de carne. A receita é 20 gramas de creme de cebola por quilo. Aqui tem um pacotinho desse, 61 gramas. Vai dar tudo certinho. Vai usar tudo. Chique. E aí vem o pãozinho. E... Pra quem gosta, né? Pra finalizar. Depois tem alface tomática e é na hora lá. Isso. O hambúrguer é bom. Pãozinho brioche e tal. Porque hoje aqui a gente vai fazer o hambúrguer. Isso. A gente vai preparar o hambúrguer. Lá no camping que a gente vai fazer os lanches mesmo. A gente vai mostrar pra vocês também. Vamos com o ná. Vamos lá. E... Vamos começar, gente. Primeiro vamos colocar a carne numa baciona aqui. Dá pra misturar bem. Ó a carne bonita, hein? Ó. Chique. Com as mãos lavadas. Como nós já sabemos. Quantidade de carne, mais ou menos, a gente já tem a medida também pros temperos, tá? Isso. Só não pra parte salgada. Assim, pra temperar. Nossa, que frescura. O quê? Com colherzinha. Não, velho. Eu vou pegar as coisas ali e tudo. Senão vai lá brecar tudo e você vai brigar comigo. Ai, meu Deus do céu. Ó. Só faltou a luvinha preta. Tá me tirando aqui. Eu agora vou fazer. Faz ali. Olha o picadinho, ó. Isso. Esse aparelhinho é bom, hein, gente? Aí. Ah, deixa a coisa aqui. Você vai no dedo, ó. Isso. Aí sim. Sem frescura. Quando você faz suco também, você tempera, você mexe ele com o dedo? Com a mão inteira. E o sabor. Ah, tá. Você acha que fica gostosinho, por quê? Entendi. Eu gosto de azeda. Ah, então tá explicado. Pessoal, ó. Primeiro a gente vai colocar o creme de cebola. Porque ele já tem sal. Depois a gente vai corrigindo com outro tempero, com sazão, só pra... Tá no salgado, né? Não ficar muito salgado. Tá joia? Então aqui eu já sei. Vamos colocar cheiro verde. Cheiro verde. A gente já deixa picadinho assim, ó, congeladinho. Isso, ó. Facilita, né, gente? Então, assim, bem pouquinho, ó. Eu gosto... É nada, eu gosto muito de cheiro verde. Não, Daniel, se der o massa inteiro, cheiro verde, ele põe em uma salada. Isso. Gosta, hein? Verde dá a tempera, né, sabor. É, a gente pode comida bem temperada, né, gente? Comida sonsa aqui não, hein? Isso. Ó. Pimentinha. A gente gosta de usar o molho. Tem um molho de pimenta. A gente usa esse azteca aqui, mas pode ser qualquer um aí. É, porque o azteca é gostoso. Isso. Então, a gosto, tá? Como vai ter criança que vai comer também, tá? Só pra dar um saborzinho, só. É. Já tá bom, já. O sazão eu vou pôr só um pouquinho também. Só pra dar um gostinho. Só pra... É, põe pouco, porque senão o povo vai falar, nossa. Ai, vocês são saudáveis, saudáveis e tal. Mas aí vai de gosto, não quer pôr? Não coloca, gente. Isso. Simples assim. E agora, pessoal? E o seu temperão? Ainda não vai pôr, não? O temperão eu vou esperar, porque eu vou experimentar. É assim, pessoal. Eu experimento a carne crua. Não é certo, mas o que não mata engorda, né? Você tá vendo que nada tá matando. É isso. Não tem nada matando aqui. E aqui não tem segredo, ó. Tem que vir com a mão. É isso aí. Nada malzona aí. Quem gostar da luvinha preta, usa a luva preta. Isso, é. Gisele, não tá deixando eu ser mais bruto aqui? Vai de gostinho. Eita, nóis. Agora eu vou mexer, 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 mexer. Porque eu não peguei meu panão encardido no ombro, ela não deixou pegar. Pano encardido tem. Vamos lá, pessoal. Eu gosto também de dar um fiozinho de azeite, que fica bom também, ajuda a ficar mais homogênea. Mistura aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho do azeite, que agora eu falei bonito. Gisele, ui, ui, ui. Vocês estão vendo lá que o negócio já tá arrumado ali pra acampar, né? Um fio de azeite. Um fiozinho de azeite. Pra ficar ruim. Bom que lubrifica as tripas, gente. Isso aí. E aí, gente, se vocês tiverem alguma ideia pra gente fazer uma receitinha nova aí, ó. Se vocês tiverem gostando, tem quem gosta, né, de ir fazendo uma receitinha. Ah, mãe, coisa, às vezes vai ficar tudo só vendo a carne aqui, ó. A gente tá conversando com o pessoal. Ah, entendi. Aí você tem que mostrar a gente, né? Não só a carne, né? Não, vamos mostrar a carne pra ver como é que tá ficando. Ah, é? É, ué. A liga do negócio. Hum. Eita. Pessoal, misturar. A carne, ela tem que dar a liga mesmo. Igual a gente falou, sabe? O segredo é fazer ela bem gelada também, tá? Que aí ela, quanto mais gelada a carne tiver, mais liga ela vai dar. E mais firme ela vai ficar na hora de montar os hambúrgueres. Pega essa dica. É. Não é qualquer um, não, que dá essa dica, hein? Daniel, eu gosto de fazer carne. Ah, eu gosto de trabalhar com carne, assim, sabe? Eu tenho umas receitas legais aí pra mostrar pra vocês ainda. Faço linguiça, encho linguiça. Vai. Faço umas... A linguiça do Daniel é boa, hein? Tô aqui pra provar. Quem já experimentou a linguiça aí? Comenta ali no vídeo. Olha que tem um monte de amigo que já experimentou a linguiça do Daniel, hein? E gostaram. Então as mantas vulcão também, recheado de queijo, requeijão. Dei mão também. Vou mostrar tudo. Isso daí dá tudo pra fazer no camping também, viu? Fazer e levar no campo. É, porque pode pôr na churrasqueira. Que nem esses hambúrguer mesmo, a gente vai montar, levar congelado e fazer na churrasqueira. Isso. Que fica mais gostoso também, né? Do que fazer na chapa. Dá pra fazer na chapa também, mas faz muita sujeira. Vamos fazer na churrasqueira. Pessoal, aqui, né? Tem quem coloca cebola bem picadinha também. Sabe? Bacon, pede pra moer junto com a carne. Mas é tudo a gosto, tá? Tudo a gosto. E o importante, ó, a carne é que tenha gordura. Tem. Porque ela vai ficar suculenta e ela ajuda a dar essa liga aqui. O que que é dar liga? Que nessa aqui já deu liga já, ó. Você pegar ela e ela, ó, colar na mão, tá vendo? Pera aí, deixa eu mostrar de pertinho. Ó. Ela fica mais... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela cola, ó. Isso é dar liga, ó. Ó, na hora que você pega ela, ó. Você abrir, ó, tá vendo? Ela cola, ó. Tá vendo? Então, é isso que o creme de cebola ajuda. Tudo. A gordura. Uma porcentagem de gordura é uns 20% de gordura na carne. Mas... Tem gente que fala pra pôr ovo, essas coisas, mas não precisa, gente. Não precisa pão, farela de pão. Não precisa nada disso, gente. É só isso mesmo. A carne estando bem gelada. O negócio é mexer bastante, né? Isso. E você sovar bem ela aqui, ó. Ela já tá boa já pra gente preparar. Como que vai ser o esquema aqui? Nós vamos instalar em 10 adultos. Então, eu calculei aqui 3 quilos de carne, que vai dar 2 hambúrgueres pra cada adulto, de 150 gramas cada um, cada hambúrguer. Então, 3 quilos de carne, tá bom? Nem todo mundo come 2, né? Então, vai sobrar alguns. Aqui, no caso, eu tenho balança, eu tenho algumas coisas que eu já faço bastante essas coisas. Então, mas você pode tá fazendo do jeito que você achar melhor. Meio no olho mesmo, tipo, pegar um, fazer, eu vou separar tudo em bolinhas assim, ó. E aí, vai moldando depois, eu moldo o hambúrguer ali. É. Mas você pode fazer as bolinhas, tira bastante o ar dela, assim, ó. Pra não rachar. Isso. E aí, você só, olha lá, já tá o hambúrguer. Só que eu tenho aqui a modeladora tudo, eu vou fazer pra ficar mais bonitinho, né? E tudo no peso, eu vou calcular tudo, 150 gramas cada um, pra ficar tudo no padrãozinho. Porque nós é enjoado. É. Então, vamos lá. Já tá pronta aqui a nossa carne. Olha, Dani, vai experimentar, né? Esqueceu de ver se tá bom de sal. No momento, é verdade, gente. Assim, não façam isso, tá? Façam sim. Ah, Zé, é legal. Ó. Ela já tá com sabor, tá tudo certinho, mas eu acho que precisa de mais um pouquinho de sal. Então, eu vou entrar com o meu tempero mix aqui, dar só uma serenada nele aqui pra... Só pra realçar, mas já tá o creme de cebola, já tem bastante sal, já é salgado, já. Eu já pus uma colherzinha de sazão. Mas aqui eu vou... Serenada. Isso, assim, ó. Serenada. Isso aqui é papo de açougueiro, minha filha. Que chisque. Só uma serenada. E vamos lá mexer de novo, só pra... Pra reforçar aqui o... O sal. Isso aí. E aí, a gente vai mostrar modelando ele rapidinho pra vocês. Sente o cheiro aqui do meu tempero, gente, ó. Hummm. Nossa senhora Gisele chupou. Acho que eu gelero com essa fantasma. O nariz tá limpinho, ó. O pido aí, que nem... Tá nada. Tá nada? Tá nada. Em casa nem tinha fumaça ontem. Nossa, recomenda aí na região de vocês aí, tá? Tá pegando fogo ainda? Queimada? Nossa senhora. Aqui nós tá dormindo embaixo do fumaça, gente. Pelo amor de Deus. Tá doido. Hoje até que tá mais leve. Hoje não tá. Mas aqui ontem tava... Pra quem não sabe, nós falamos aqui de Bebedouro, tá? Bebedouro é perto de Ribeirão Preto, Barretos, Rio Preto. E aqui? Tá tudo, né? A gente tá no meio de todas essas cidades. Araraquara. Semana passada, tá aí, tava pegando fogo em tudo. A rodovia, tudo. É, a irmã da Gi mora em Araraquara. A gente já tava na rodovia e a gente resolveu voltar. Porque tava um perigo. Não dava pra enxergar nada de fumaça. Muito vento. Muito vento, fumaça. A gente resolveu voltar. Mas ainda não pararam de botar fogo nas coisas. Ai, tamo aí, né? Não é possível que só a natureza tá queimando, né? Deve ter mais coisa aí, mas não é o assunto, né? É isso aí, gente. Então... Ficou bom já. Agora ficou bom. A gente vai começar a pesar aqui, ó. Isso, vou fazer então aqui umas bolotinhas aqui de 150 gramas cada um. Vamos vendo aqui, ó. 1,67... 1,56... Girar um pouquinho... Aí, tá bom. Tá, 150 gramas, tá? Isso. Aí ele vai bolear todas, separar lá, ó. Isso. Pra depois... Depois a gente vai modelar. Colocar nesse modelador aqui, ó. Isso. Aqui, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Bolinhas prontas. Uhum. E agora a gente vai colocar no... Na modeladora aqui de hambúrguer. Quem não tiver, é só amassar a bolinha aqui, que já dá certo já. É. Aí eu coloco esse plastiquinho aqui, ó. Que é próprio hambúrguer. Coloca a bolinha. E dá uma... Ajeitadinha com a mão aqui já, assim, pra... E é só apertar. Agora a gente vem... E aperta. E aperta aí. Aperta bem. Dá uma ajeitadinha com todos os cantos aqui, ó. Tal. E é isso. Me dá uma coladinha, você vem tirando. Isso é facinho. Aí. Tá-tã! Que bonito! Olha lá. Ficou o hambúrguer. Bonitão, gente, ó. Igual de hamburgueria aí, que vocês... É hamburgueria artesanal, ó. É assim que faz. É isso aí. Que bonito. Vamos lá. Já fez mais, ó. E agora vai rapidinho. Tudo pronto! Aí, pessoal! Ó, ficaram bonitos, hein? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte hambúrguer. Cento e cinquenta gramas a cada. Confia no processo, hein? É. Agora a gente vai mostrar como é que embala. Isso. Eu tenho uma bobina de saquinho, né? Aí eu vou embrulhar eles. Um em cima do outro, né? Vai uns quatro por saquinho, mais ou menos. É, porque não dá pra colocar muito um em cima do outro, assim, ó. Porque senão ele acaba esmagando de baixo, né? A gente vai fazendo assim, ó. É, assim, ó. Habilidade. Uma mão só. Tipo assim, ó. Aqui vai em um saquinho, aqui vai em outro. Tá vendo? Até pra ficar melhor pra pôr lá na geladeirinha. Aqui tem vídeo da geladeira no canal. Isso, gente. Vê lá aqui. Vídeo top, hein? Comparando as geladeiras. Acho que tá errada a conta, hein? Ui! Ui! Dois, quatro, seis, oito, dez. Vinte e um. Ó, deu uma a mais. Ó, pessoal. Não tem segredo, tá? Tá? Aí eu tiro aqui. Eu venho. Apoia aí, ó. Dois angúrgios aqui, ó. Tá no cantinho. Mais dois aqui, ó. Chique. Aí tira o máximo de ar possível, assim, que vocês conseguirem. Não precisa ser muita coisa. E dá aquela... Dobrada. Pra lá enrolar vinho. E é isso, ó. Tá feito. E vai assim, no congelador. Isso aí. Tudo pronto aqui? Uhum. Os lanchão aqui, ó. Os lanchão. Os hamburgão. O Gisele fica cortando a minha testa toda vez, né? Como que eu tô cortando a sua testa? Olha a sua cabeçona aí. Tá agora, né? É. Porque eu tô baixinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó, minha altura, ó. É igual, ó. É assim, é que... A Gi fala, a gente tá fazendo um regime. E a gente foi na nossa nutricionista, gente. Olha, eu tô de um jeito... Mas não. Olha o que que a nutricionista falou pra mim. Ela falou, Daniel, você não tem problema de peso. Você tem problema de altura. Acredita? Ela falou... Aí eu perguntei pra ela, mas como assim? Ela falou, pro seu peso, você tinha que medir 4 metros. Só isso. E aí, vinha fazendo hambúrguer, levando o camping. E aí? Semana inteira fazendo dieta, pra no final de semana... Sair da dieta. Sair da dieta. A gente faz dieta pra isso, pra comer. Corpo que lute aí, fazer o quê? É isso aí, gente. Agora a gente vai terminar esse vídeo por aqui e continuar lá no camping. Só uma pausa. Pra vocês vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Fica. Boa ano. Bora! 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 E aí? E aí? E aí? E aí Aí pessoal, hoje aqui no camping Churrascão Ratão aí, meu irmão Sumiu a churrasqueira Ju Tatá Tem dois estreando com a gente aqui No acampamento A Natália e o Fabiano Turma tudo aqui Zé Antônio, Gi, Alice Tio Carlos Dá um oi Carmelita Cláudia, dá um oi, Cláudia Vamos com chumichurri Chumichurri Basão e Jana, dá um oi aí Pessoal, ó Quem? Ó, eu fiz um molinho Chumichurri aqui Naturalzão aqui, ó Cês quiserem Alice aqui, dá um oi Alice Alice tá bem calma E aí pessoal Quem quiser a receita do chimichurri aqui, ó Deixa o comentário no vídeo aí, hein Beleza E aí, Tuca Ai, Alice Alice Vem cá, fala pessoal Se inscreve aí no canal Eu não vou vir mais Fala, Alice Se inscreve aí no canal Se inscreve aí no canal Não acredito Então tá, gente Então Vamos E aí sim O zamburgão do Dani Pode vir que cês passam de ano, hein Tá desfocando seu olho aqui, ó Tava desfocando seu olho Ó o zamburgão do Dani Aqui já tem preparado Alface Uma cebolinha Esquecendo de trazer cebola roxa Vai a branquinha Pus na água com açúcar Pra tirar o ardido E aqui o restante dos Preparativos Requeijãozinho Uns pãozinhos brioche Vai ter batatinha hoje também, hein O da gareira A gareira Tudo de maneira Todo mundo esperando Sair os hambúrguer Né, Zé? Basão Tá aqui Todo mundo Reunido A Ju tá ali também Vamos esperar esse hamburgão E olha o lanchão Que ficou Chavejada Ficou bom? Ficou bom? Não ficou pronto ainda? Já vai tomar? Todo mundo Comendo Acho que ficou bom, né? Tá desligado? Bom? Uma delícia É uma das comidinhas que nós fazemos aqui no campo É E lá tá os hambúrguer mais Tá Qual? Hambúrguer No camping Será que fica bom? Essa aqui Pra pedir mais Será? Tá desligado Bom dia, povo Bom dia Se a janta foi caprichada Nós pega leve no café da manhã, né? Tem só essas coisinhas aqui, ó É Tá bem leve Tá bem leve Porque tá todo mundo de dieta Cada um trouxe uma coisinha Tá todo mundo de dieta aqui, ó Então E vamos comer Aqui tem um pouco, Yano Porque o pessoal tá desesperado E olha o peixão que eu pesquei Segura, segura Ó, coitado Sujo Ah, mais bonito Olha Uhul Ô, Daniel Tá com um quiabo na mão? Ela tá ali Pode jogar ela Joga ela lá, tadinha Joga ela, joga ela Vai, 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 vai Uhul Joga aí, Natália Joga Dois pequenininhos Um esse Aí Uhul Olha o outro lá pulando Ó, esse é maior do que o outro Maior? Vou botar a mão Bú, bú, bú Bú Ó, se tá aqui no meio Tá desbloqueado o celular? Tá Uhul O peixe da Gizene Jisque Pode pôr lá Aê, Zé Antônio Escapou, escapou Tá lá, pescador E o almoço Churrasco de novo Hoje é o tio Carlos que tá assando Alfacinho, ó Olha que coisa bonita Saladinha da Janda A Tatá veio hoje A Tatá veio hoje A mãe da Tatá veio também Vem, tá aí Hum Todo mundo aqui Reunido Vou levar lá pra eles, né Pessoal, uma novidade aqui no camping Cachoeira Dourada Lembra dos Aí, pronto, abri Dos quartos aqui Que ele tem pra Alugar Esse lado Tinha esses dois E lá na frente tinha uma cozinha Agora mudou Ai, cansei de subir Aqui, ó Esse quarto já tinha Eu mostrei pra vocês Da última vez Esse quarto é o único Que dá pra cinco pessoas Porque tem a Beliche A Tatá Tem a Beliche Tem mais Uma caminha auxiliar Que ele coloca Que é essa caminha aqui Onde acende a luz aqui, Tatá? Aqui A luz Tá aqui Achou? Aqui Ali, bem escondido Ah Ó, esse quarto grande Tem essa caminha auxiliar Que dá pra pôr Ou do lado dessa cama Ou aqui nesse Nesse quartinho da frente Ó, ar-condicionado Aqui tem uma cama Uma bicama Tá vendo? Dá pra dormir até mais pessoas Tem outra cama aqui Auxiliar E tem o banheirão Tá vendo? O banheirão E aqui é o sofá Aqui é o sofá cama Nós estamos em setembro De dois mil e vinte e quatro Ele fez essa arinha aqui Agora, ó Que tem uma caixa de milho Uma caixa de milho? É uma lata de milho E tem aqui, ó Essa churrasqueira Faz parte deste Desse apartamento aqui Tem o primeiro Você esqueceu na cozinha Ah, é E a novidade aqui Desse quarto, gente É a cozinha Já vem junto, ó Não tinha essa cozinha antes Agora tem Ah, tá, tá Querendo aparecer Não tinha essa cozinha E agora Tem Olha que bonitinha que ficou O lateral aqui Esse quarto aqui A churrasqueira é do outro lado Eu vou mostrar pra vocês lá também Que a gente vai passar por lá Que é a churrasqueira Daquele primeiro apartamento, tá E aqui na parte de trás Ó, tá em construção Mas um quarto Ele já construiu Tá prontinho Que eu vou mostrar pra vocês Ele tá construindo, ó E aqui ele tá fazendo Dois apartamentos O apartamento aqui São pra duas pessoas, tá Tem esse aqui Que ele tá terminando E esse aqui Que ele já terminou Que eu vou mostrar pra vocês Aí, pode ver Aqui, ó Esse aqui É um apartamento Pra duas pessoas Olha que bonitinho Aqui é a cozinha Aqui é a quarta Aqui é o banheiro Cadê a sala? Nesse não tem sala Ó, a cozinha Olha aqui que a Cris Gente, que ficou Pra duas pessoas Ar-condicionado Você percebeu? Geladeirinha Vocês perceberam Que aqui a cozinha Tem uma linha aqui Pra repartir a pão? É, eu percebi E a cama, ó Tá vendo? O valor aqui É o mesmo do outro Mas por que eu falo Que é o mesmo? O outro Tem bastante São bastante pessoas Que pode E esse aqui São só duas Mas é 90 reais Por pessoa Independente aqui E lá Olha que quadro lindo Que a Tatá Tá mostrando E aí, pessoal Isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Aí Não deu tempo Da gente encerrar Lá no camping Lá de tão bom Que foi Foi muito bom Espero que vocês tenham gostado Da receita Dos hambúrgueres Ficou top, hein? A gente teve até encomenda, hein? Ai Fica a dica aí Das hospedagens ali Do camping, tá? Qualquer dúvida Que vocês tiverem Só entrar em contato Lá com o seu Carlos A Dona Rosa Tá bom? Vale muito a pena Muito legal Um dos campings mais em conta De sua hospedagem Isso, isso E completinho, né? Tem cachoeira Tem piscina Tem lagoa pra pescar Tem parquinho pras crianças Banheiro top Tudo Tudo no jeito Tudo legal lá Então Espero que vocês tenham gostado Pessoal Fica com Deus aí Um abração aí, turma Se inscreve no canal E Tão bom Uhul